Olá, como vocês estão? Espero que estejam todos bem, com a graça de Deus. Aqui é a Adriana Oliveira, criadora aqui do canal Ateliê Dricrochês. Estou passando aqui para mostrar para vocês um pedido que foi de uma inscrita minha aqui do canal. Ela pediu para mim estar fazendo um jogo daqueles famosinhos, desses tons aqui, utilizando a flor amarela, né? Eu já fiz um usando a flor laranja para um jogo de banheiro. E nesse aqui, eu quis também fazer no joguinho de banheiro, já que todos que eu trago é jogo de cozinha, né? Eu quis inovar aqui trazendo no joguinho de banheiro. As cores que eu utilizei aqui, ó, foi esse bege, tá? Ele já era uma sobrinha, ainda me sobeu bastante, né? Dele aqui, dá para mim estar fazendo outro joguinho de banheiro. Esse aqui eu abri, gente. Eu tinha sobra de marrom, mas o que que acontece? Eu tinha um marrom aqui, que ele era um marrom café mais escuro. E eu quis utilizar esse marrom aqui, que ele é um tom mais claro, né? E utilizei aqui também para fazer os detalhes, esse preto. Utilizei esse aqui também, ó, era uma sobrinha. Ainda me sobrou esse aqui, que está me dando para mim estar fazendo o chaveiro, né? Para estar mandando de brinde ou para a venda lá para a feira. Aí, utilizei esse verde aqui para as flores, para fazer as florinhas e esse amarelo. Olha aqui, já tem uma produçãozinha aqui também demais para encomendar lá da loja da Shopee. Mas esse aí em outro vídeo eu trago para vocês, tá? Então, as cores que eu utilizei foi essa aqui, tá? Beige, marrom, amarelo e preto. Esses dois aqui, só prefiro para fazer alguns detalhes. Então, é meio que era uma sobrinha. Eu fiz um jogo de banheiro, que eu vou estar trazendo para vocês também, um vídeo dele. Eu fiz. Então, o jogo que eu fiz foi esse aqui. Esse famosinho aqui, nesses tons aqui, até rosas, né? E inovei aqui, porque eu não fiz aqui, ó, o bico no tom marrom, né? Fiz aqui no amarelinho para combinar. E super estou apaixonada. A inscrita que estiver assistindo aí, sabe que foi ela que me pediu, gente. Eu não consegui achar o comentário dela aqui para deixar aqui no vídeo para vocês. Mas ela vai saber que é ela, né? Que ela me pediu para estar fazendo. Aí, o que eu fiz? Fiz um jogo de banheiro, ó. Para vocês verem como esse modelo se adapta em qualquer jogo de banheiro, jogo de cozinha. Aí, aqui eu fiz a tampa do vaso. A tampa do vaso aqui eu diminuí, tá? Do tapetinho. Então, ficou assim. Ficou uma tampa muito boa, né? Depois eu vou deixar uns shorts para vocês aí ver como ficou no banheiro. Aqui a mesma coisa do jogo de cozinha, gente. Só mudei aqui a tonalidade aqui do espicô. Aí, fiz aqui, ó, essa rendinha aqui. É tradicional, o modelinho dela. Ficou muito lindo esse jogo de banheiro. Eu apaixonei. Aí, eu fiz também, ó, o tapetinho do pé do vaso. Eu fiz sem a entrada, tá, gente? Porque esse aqui pode estar servindo tanto para o pé do vaso, como se a cliente quiser também botar para a saída do box do banheiro. E estou apaixonada. Olha aqui, a diminuição que eu fiz na capa, tá vendo? Da tampa, que aqui só tem duas carreiras no cru. E aqui, ó, nesse outro já tem três. Então, eu fiz o quê? Três carreiras no cru, duas no bege, duas no marrom, né? Uma no preto, uma no amarelo, uma no preto, outra no marrom café. Aqui, o bege e o biquinho amarelo. Nos outros jogos, sempre é o bico marrom, né? É, mas isso aqui eu quis inovar, né? Pedi também, gente, uma sugestão lá pra minha amiga do canal de Vartes Crochê. Amiga, coloca aqui o... Os picôs no preto ou no marrom, né? Também, se você colocar esse picô aqui nesse preto, fica lindo também, tá? Você não se apegue só de usar aqui pra fazer o picôs na cor desse marrom. Que, no caso, é a cor que fica aqui, que tem que ser o picô, né? Olha aqui como ficou bonito nessa base aqui com o amarelo. Imagina também se fosse o picô preto. Aí, o que que ela me disse? Não, amiga, coloca um amarelo da cor da flor, né? No caso, essa voltinha aqui. E foi o que eu fiz. Atendi, né? O pedido dela e apaixonei. Esse aqui é o pé do vaso, tá? Ele ficou com quase 70 centímetros, gente. Você acredita? Quase 60. 70 centímetros, no caso. Ficou 67,5, parece, se eu não me engano. Ficou muito lindo. Aí, fiz esse aqui, né? Pra servir como o pé do vaso ou a saída do box, do banheiro. E esse aqui é o tapete da pia. Olha a perfeição, gente. Diz que não é lindo esse modelo em qualquer cor. Ficou muito lindo. Tô apaixonada aqui que eu mudei a cor do picô, né? Ficou muito lindo. Aqui a florzinha cá tá vendo, tá vendo? Aí, aqui a diferença do meu, gente, é porque eu boto só dois pontos altos aqui, ó. Quando eu vou pegar o verde, dois pontos altos, uma correntinha, ó. Que é pra ficar um quadradinho bem, bem quadradinho. Porque se eu botasse aqui com três pontos altos aqui, essa carreira, ele ia ficar um square meio torto, tá? E quando eu boto só com dois pontos altos aqui no verde, fica certinho. Eu gosto assim. E aqui também, ó, fiz com três carreiras no cru, dois no verde, dois no marrom, preto, amarelo, preto, marrom. Esse tapetinho fica com quase setenta e seis centímetros. Não, esse aqui ficou, gente. Com setenta e seis centímetros de comprimento, né? Por quarenta, quase quarenta e nove de largura. Se contar de um picô pro outro ponto picô, dá quarenta e nove, tá? Então, esse foi o jogo, né? Tive que pausar o vídeo aqui que me deu uma crise de tosse, gente. Pois é, como eu tava falando, né? Foi um joguinho de banheiro. Se a inscrita tiver vendo esse vídeo, ela vai saber que foi ela que me pediu pra tá fazendo nesse... Nesses tons aqui, terrosos, né? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. É, e... Como eu sempre falo, se vocês... Deixem sugestões de cores aí que você quer tá vendo nesse jogo. Que eu posso tá vendo um tempinho pra tá fazendo, né? Pra vocês. Eu vou pesar também... Aqui, minha balança tá aqui. Pra vocês verem como ele é um jogo econômico. Ó, a balança tá zerada. A minha tampa do vaso... Ó, duzentos e setenta e três gramas. Lembrando que aqui eu usei barbante número seis, tá? Meu tapetinho... Trezentos e doze gramas. É... Meu tapete da pia... Olha aqui... Trezentos e sessenta e cinco gramas. Meu joguinho completo... Novecentos e quarenta e quatro gramas. Novecentos e quarenta e três gramas. Eu acho econômico, gente, porque lembrando que aqui eles ficam os tapetes bem grandinhos, né? Bem grandinhos. E lembrando também que vocês podem tá usando restinhos de barbante, né? É... Como eu sempre falo, né? Se você tiver uma sobra boa aí, de cada cor, dá pra tá fazendo jogo de banheiro, jogo de cozinha. Ó, e no caso, se você não gosta de banheiro grande, né? Porque com três flores fica enorme. Você pode tá fazendo essa sugestão aqui, ó. Tá vendo? Desse... Desse modelinho aqui com duas flores, que fica um tamanho muito bom, tá? Fica com quase setenta centímetros esse com duas flores. E lembrando também, gente, que vocês podem usar só essa base aqui e fazer com outro bico mais econômico, tá? Não se preze só em fazer esse bico. Eu sou apaixonada nesse bico, gente. Mas eu já trouxe aí jogos de cozinha com outra... Com outras sugestões de bico nesse modelo, né? É um modelo super versátil, combina com qualquer bico, tá? E fica muito perfeito. Então, esse foi o vídeo que eu quis tá trazendo hoje pra vocês, né? E espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, gente. Deixe seu like. Compartilhe aí com suas amigas artesãs, né? Pra tá servindo como fonte de inspiração. Olha aí, gente. Diz se não ficou perfeito. Eu tô apaixonada mesmo por esses. Ah, fico imaginando aqui umas florzinhas rosas, né? Fazer aqui... Só mudar aqui a flor e esses daqui rosa, vermelho. Porque esses tons aqui casam com qualquer outras cores, né? Então, esse foi o vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus. Beijos. Tchau, tchau. 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 Tchau.